Seu Moço Vou pegar minha canoa e descer o mel É, que eu sou da terra de Diouro, sou da terra de João Sabe do poema que eu te fiz Falando das almas nuas sob a ponte que caiu Pois quem ama não divide Mas alguém te dividiu A atriz e dela não é mais aquela O ar do tamarindo engole seu azedo Na marmorana onde plantei meu medo Carrego a cruz para Jerusalém Com a aeroporto onde pousou saudade Viro rua da cidade e a periferia Nocauteada sem mostrar a cara Como formiga na floresta eu vi A pedra grande ser dinamitada Contrariando a sua geografia Navegando a linha imaginária Nas águas calmas onde a dor se dividia Seu Moço Vou pegar minha canoa e descer o meari É, eu sou da terra de Diouro, sou da terra de João Sabe do poema que eu te fiz Falando das almas nuas sob a ponte que caiu Pois quem ama não divide Mais alguém te dividiu A atriz e dela não é mais aquela O ar do tamarindo engole seu azedo Na marmorana onde plantei meu medo Carrego a cruz para Jerusalém Com a aeroporto onde pousou saudade Viro rua da cidade e a periferia Nocauteada sem mostrar a cara Como formiga na floresta eu vi A pedra grande ser dinamitada Contrariando a sua geografia Navegando a linha imaginária Nas águas calmas onde a dor se dividia É, papá, o teu mergulho é vida João Muniz, hoje teu boi não dança De arroba, tua alegria é lida João de bronze, tua arte não me cansa Pisa na flor, João de bronze Tua arte não me cansa A cará pega a taia Ebreiras, patroeiro benedito Lua da Golada e Goiabal Rua da Boiada Vem gênio e seringal Pedreiras, teu cantar é mais bonito Pedreiras, teu cantar é mais bonito Pedreiras, teu cantar é mais bonito Pisa na flor, vou e na voltada Meu amor Pedreiras, teu cantar é mais bonito Pedreiras, teu cantar é mais bonito Pedreiras, teu cantar é mais bonito O que é isso?